A Assunção de Maria, defesa bíblica e testemunhos dos santos número 1. A Assunção de Maria é uma das verdades mais belas e consoladoras da fé católica, mas também uma das mais discutidas e, por vezes, mal compreendidas. Como podemos defender biblicamente a Assunção? O que os santos disseram sobre esse grande mistério? Neste vídeo, vamos explorar em profundidade a doutrina da Assunção de Maria, mergulhando nas escrituras, nos escritos dos padres da igreja e nas reflexões dos santos ao longo dos séculos. Número 2. A Doutrina da Assunção. A Assunção de Maria, definida como dogma pelo Papa. Pio XII, em 1950, na Constituição Apostólica, Munificentíssimos Deus, proclama que Maria, ao fim de sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma à glória celestial. Embora esta verdade de fé não esteja explicitamente descrita nas escrituras, encontramos nela fundamentos e pistas que apontam para essa gloriosa realidade. Citação. O dogma da Assunção é a culminação lógica da Imaculada Conceição. Se Maria foi preservada do pecado original, nada mais justo que ela fosse também preservada da corrupção do túmulo. São João Damasceno. Número 2. Apesar de não termos um versículo que descreva diretamente a Assunção de Maria, as escrituras fornecem uma base sólida para essa crença. A Igreja ensina que a Assunção está implícita em várias passagens, quando lidas com a tradição apostólica. Citação. A Igreja se apoia tanto na Escritura quanto na tradição. A Assunção de Maria é um exemplo claro de como a tradição nos ajuda a entender as verdades de fé não explicitamente detalhadas na Bíblia. São Basílio Magno. Tens, Segmento 1. Apocalipse 12, 1, 5. No livro do Apocalipse, encontramos a visão da mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Apocalipse 12, 1. Essa mulher, que dá à luz um filho destinado a governar todas as nações, é tradicionalmente identificada com Maria, a mãe de Jesus. Sua glorificação, representada por sua vestimenta e a coroa, aponta para a sua Assunção. 2. Citação. Essa mulher gloriosa não é outra senão Maria, a nova Eva, que foi levada ao céu para compartilhar da glória do seu filho. São Pio, de Pietrelucina. Segmento 2, Gênesis 3, 15. Voltando ao Gênesis, encontramos a primeira profecia messiânica, onde Deus promete que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. A igreja sempre viu Maria como essa nova Eva, totalmente oposta ao pecado. Se ela compartilhou de maneira única na vitória de Cristo sobre o pecado, é justo que ela também compartilhe de maneira única na glorificação de Cristo, sendo elevada ao céu. Citação. Maria, a nova Eva, não poderia conhecer a corrupção do túmulo. Assim como Cristo, o novo Adão, ressuscitou glorioso. Maria foi levada ao céu em corpo e alma. São João, Crisóstomo. Segmento 3, Lucas 1 a 28. Na anunciação, o anjo Gabriel saúda Maria como cheia de graça. Lucas 1, 28. Essa plenitude de graça implica que Maria foi preservada do pecado e, por consequência de sua consequência última, a morte corruptiva. Assim, a assunção é o desfecho natural de sua vida imaculada. Citação. Aquele que é cheio de graça não pode ser tocado pela corrupção. Maria, a imaculada, foi elevada ao céu, onde vive e reina ao lado de seu filho, São Bernardo de Claraval. 2. Testemunho dos santos e padres da igreja. Os padres da igreja e os santos, ao longo dos séculos, meditaram profundamente sobre a assunção de Maria, deixando-nos um rico legado de ensinamentos e reflexões. Segmento 1. São João Damasceno. São João Damasceno, um dos primeiros a defender explicitamente a assunção de Maria, escreveu. Era necessário que ela, que carregou no ventre o Criador, habitasse nas mansões divinas. Ele argumentava que o corpo que trouxe o Salvador ao mundo não poderia ser entregue à corrupção. Citação. Ela, que foi a fonte da vida, devia ser transportada para a vida junto ao seu filho, São João Damasceno. Segmento 2. Santo Agostinho. Santo Agostinho, embora não fale diretamente da assunção, defende a honra singular de Maria como a Mãe de Deus, sugerindo que, por seu papel único, ela seria preservada de todas as consequências do pecado original. Citação. Ele escolheu para si uma mãe, a quem deu tudo o que é próprio do Criador. Que a Mãe de Deus não conhecesse a corrupção é algo que se deve acreditar. Santo Agostinho. Sois, segmento 3. São Tomás de Aquino Sena. Obras e ensinamentos de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, o Dr. Angélicos, ensinava que a assunção de Maria é consonante com a dignidade de sua maternidade divina. Ele defendia que, sendo a Mãe de Deus, era conveniente que Maria fosse glorificada em corpo e alma. Citação. Como o Cristo ressuscitado não conheceu a corrupção, também convinha que sua mãe fosse levada ao céu e glorificada em corpo e alma. São Tomás de Aquino. 2. Parte 4. O Dogma da Assunção. Em 1950, o Papa Pio XII, através da Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, definiu solenemente o dogma da Assunção de Maria. Ele proclamou, A Imaculada Mãe de Deus, a Sempre Virgem Maria, tendo completado o curso de sua vida terrena, foi assumida em corpo e alma na glória celestial. Esse dogma foi recebido com grande alegria por toda a igreja, confirmando uma crença que já era mantida desde os primeiros séculos do cristianismo. Citação. Por isso, depois de ter implorado a luz do Espírito da Verdade, para a glória de Deus onipotente que outorgou à Virgem Maria a sua peculiar benevolência, para a honra do seu Filho, Rei Imortal dos Séculos, e vencedor do pecado e da morte, para o aumento da glória da mesma Augusta Mãe, e para gozo e exultação de toda a igreja, com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a Sempre Virgem Maria, terminado o curso da sua vida terrestre, foi assunto em corpo e alma à glória celestial. Papa Pio XII, Munificentíssimos Deus. Zainzi parte 5 Reflexão Final A Assunção de Maria não é apenas um dogma teológico, mas uma verdade que nos enche de esperança. Maria, elevada ao céu, nos mostra o destino que Deus prepara para todos aqueles que permanecem fiéis. Ela é o sinal da vitória final sobre o pecado e a morte, a certeza de que a vida triunfará sobre a morte. Citação Olhemos para Maria, assunta ao céu, e vejamos nela a garantia da nossa ressurreição. Ela nos guia para o destino glorioso que nos aguarda, onde todos seremos reunidos na glória do Senhor. São João Paulo II Conclusão Cena Fechamento com uma imagem serena de Maria Que a Virgem Assunta sempre interceda por nós. 2